Eu queria saber se HIV e AIDS é a mesma coisa. Então, Gabriel, a infecção pelo HIV significa só que a pessoa fez o exame e o exame de esterologia deu positivo. Já a AIDS é quando essa infecção pelo HIV já está tendo alguma consequência no organismo, ou uma queda de imunidade, ou algum sintoma significativo, ou alguma infecção oportunista. Não é como se um fosse a continuação da outra não tratada. Só o HIV não tratado é que chega ao ponto de se transformar na AIDS.